Salto do Apucaraninha, na divisa da Reserva Indígena Caigang do Apucaraninha, com o distrito de Lerroville, município de Londrina. Este belo salto de 104 metros de queda livre, esta maravilha, o Salto do Apucaraninha. Conheça, visite-o, respeite, curta-o, respeite, ajude os nossos queridos índios caigangues, os donos desta região, deste belo salto. Salto do Apucaraninha